Bom dia, povo do conhecimento. Esse daqui atrás aqui é o Coliseu. Eu vou mostrar as sete colinas que são mencionadas no livro de Apocalipse. Primeiro eu vou mostrar a localização para vocês. Esse aqui é o Coliseu. Aqui ele está na parte funda. Eu estou tipo em cima do morro. Ele é mais alto do outro lado, sabe? Parece mais alto. Esse monte aqui é o Monte Célio. Célio, aquele dali é o Monte Palatino. Está vendo? Monte Palatino, isso aqui. E ele fica no meio das sete colinas. Vamos lá, pessoal. Eu estou aqui nessa avenida. Eu estou aqui, ó. Vou subir aqui e vocês vão ver o Monte Célio ali e o Palatino aqui. Eu mudei de localidade. Eu acho aqui é melhor, tem uma visão melhor. Tem que ser, pessoal. Vou fazer o vídeo assim, é melhor. Então, esse é o mapa. O mapa está de norte para o sul. Então, vamos recapitular. Aqui é o Monte Célio. Ali é o Palatino. Lá embaixo é o Aventino. Ali é o Esquilino, Capitolino, Viminal e para o norte é o Quirinal. E essa aí é a localização da cidade de Vaticano em comparação ao Coliseu. O Vaticano está lá em cima. E, pessoal, quando vocês vierem aqui para Roma, aproveitem também o caminho. Não fica andando só de metrô, não. Eu mesmo já vim lá do meu hotel aqui para o Coliseu aqui passeando. Muito pertinho. Se vocês ficarem andando de metrô, não dá para conhecer lugar nenhum. Em Lisboa e em Roma eu ando bastante também. E a construção do Coliseu foi feita pela Dinastia Flaviana. A Dinastia Flaviana é o do Imperador Vespasiano com os dois filhos dele. Imperador Tito e Imperador Domiciano. E o Coliseu também é reconhecido pelo nome de Amfiteatro Flaviano. A construção dele começou no ano 72 e terminou no ano 80, depois de Cristo. E ocorreu que o Coliseu se tornou um símbolo da vitória do Império Romano sobre os judeus. Teve a guerra no ano 70 e o Império Romano venceu os judeus, destruiu o templo em Jerusalém e alguns dos materiais foram usados para construir o Coliseu. Virou um símbolo da vitória da Dinastia Flaviana, porque quem lutou contra os judeus foi o Vespasiano. E aí virou um símbolo da Dinastia Flaviana da vitória contra os judeus. E o Coliseu quando ele foi construído não é dessa forma que a gente conhece hoje, com essa parte tombada. Ele teve um terremoto e desmoronou, mas quando foi construído ele era redondinho, do jeito que vocês estão vendo na imagem. E relacionado com a Bíblia, ele até lembra a Torre de Babel, como de fato é. A Torre de Babel foi a primeira grande cidade da Terra e o Império Neoromano será o último grande império do planeta Terra. Então, faz até uma conexão do primeiro governo humano e do último governo humano. E a Torre de Babel, ela deixou de ser construída no ano 2373, antes do batismo de Jesus Cristo. Pela minha contagem na Bíblia, na Bíblia de 66 livros. Fiz a contagem lá e vi que eles pararam de construir essa torre nesse ano. Esse daqui é o calendário que eu fiz, depois vocês estudem. E nessa minha contagem do calendário, você vê lá no livro de Gênesis, que eles pararam de construir a torre quando nasceu Peleg. Lá se fala que a Terra se dividiu, que a Terra foi dividida em várias línguas, vários idiomas. Então, naquela época ali, o Heber foi o pai de Peleg. Heber é o mesmo pai dos antepassados dos israelitas, do povo de Israel. O idioma deles, que é hebraico, tem esse nome por causa de Heber. Heber é que existiu há 2373 anos antes de Cristo. Antes do batismo de Jesus Cristo, na verdade. E de acordo com a lenda, Roma, ela veio a existir com Enéas. Enéas foi um chefe troiano que partiu de Troia, após a queda de Troia, com a famosa Guerra de Troia, que ocorreu entre 1300 a 1200 a.C. E aí, com a queda, ele sai com a sua família, com seu pai e com sua família, para construir uma nova cidade. E com alguns punhados de soldados troianos, sai e viaja pelo Mediterrâneo até encontrar o local lá em Itália, para construir a cidade, o que viria a ser Roma. E Enéas, ele deixa Troia, primeiramente, lá à porta em Creta. Ele tenta fundar a cidade em Creta, mas não dá certo. E aí, ele viaja para Cartago. Cartago é uma antiga cidade fenícia. Aí, ele, em Cartago, ele fica por um tempo, mas Zeus manda, fala para ele que não é lá o local. E aí, ele vai para outro lugar e acaba chegando aqui na Península Itálica. Chegando aqui, ele se depara com uma guerra. Duas tribos latinas estavam em guerra. E ele acaba ajudando um dos reis latinos. E aí, eles vencem a guerra. E aí, ele se instala por aqui, na Península Itálica. E aqui, surge Roma. Roma é de uma cidade pantanosa para um império, que dominou praticamente o mundo todo da época, da Idade Antiga. Aí, Roma surge aqui com os latinos. Vou colocar no mapa aí para vocês, latinos, etruscos, sabinos e outros povos. E Enéas, ele se instala aqui, na Península Itálica. E, mais tarde, ele deixa os descendentes. E os descendentes dele, ele foi o primeiro rei de Roma, Rômulo. Rômulo é descendente de Enéas. Ele acaba fundando a cidade aqui. E, Rômulo é o mesmo daquela lenda da loba, que uma loba cuida dos dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. E, de acordo com a lenda de Rômulo e Remo, eles são encontrados por uma loba, que chama Luperca. E Luperca acha eles nas margens do rio Tibre. O rio Tibre, ele fica atrás desse monte aqui, o monte que eu filmei no começo para vocês, o monte Palatino. Atrás desse monte Palatino, tem o rio Tibre, e ela encontra eles ali. É semelhante àquela história de Moisés, que foi encontrado num cesto no rio. E alguns dos grandes autores que escreveram sobre a fundação da cidade de Roma, foi Quinto Fábio Pictor, Tito Lívio, Ovidio e Virgílio. E acontece que Rômulo, ele acaba se tornando o primeiro rei de Roma. Sendo descendente de Enéas, ele se torna o primeiro rei. E Roma tem mais sete reis. E o filho do sétimo rei, que chama Tarquínio, O filho dele apronta na cidade com Lucretia, e ele acaba aí com os reis. E a partir daí, a cidade passa a ser governada por cônsules. Então acontece que o sétimo rei, ele é deposto no ano 509 a.C. E aí, Roma passa a ser regida por cônsul. Os cônsul, eles eram eleitos pelo Senado, e eram eleitos dois cônsuls. Cada mês, um ficava no governo. Para eles não se vangloriar e não tomar a posse, então cada um regia, os dois governavam juntos. E acontece que Roma, ela é regida por cônsules de 509 até 27 a.C., quando surge o primeiro imperador, que é César Augusto. César Augusto foi neto de Júlio César. E alguns historiadores atribuem o título de primeiro imperador para Júlio César. E de acordo com outros historiadores, Júlio César foi só um ditador. Um dos acontecimentos na criação da cidade de Roma foi o roubo das Sabinas. Acontece que Rômulo, na vilazinha de Rômulo, tinha mais homens. E o povo Sabino não queria deixar as filhas dele se misturarem com os Romanos. E acaba que Rômulo, ele dá uma festa. E aí, durante essa festa, enquanto os Sabinos estavam distraídos, acontece o roubo das Sabinas. E depois acaba que eles se acertam. E aí ocorre que as Sabinas resolvem ficar com os Romanos mesmo. E aí é concretizada a criação da cidade de Roma. E relacionado com as profecias, do mesmo jeito que a lenda retrata um roubo de mulher, a cidade de Roma também roubou a mulher. Na Bíblia, no livro do Apocalipse, a igreja é mulher. Então, a cidade de Roma roubou a mulher de Cristo, que é a igreja católica, representada por uma mulher vestida de vermelho. Então, se nós analisarmos o mundo creco-romano, ele é muito semelhante ao mundo judaico-cristão. Se nós analisarmos Enéas, que saiu de Troia, é semelhante a Abraão. Rômulo foi encontrado no sexto. Rômulo e Remo foram encontrados no sexto, semelhante a Moisés. Moisés, ele criou a nação de Israel, e Rômulo, ele criou a cidade de Roma. Então, é muito semelhante a essas conexões. Então, se nós analisarmos, nós estamos numa guerra do mundo judaico-cristão contra o mundo creco-romano. E essa guerra começa quando o Alexandre o Grande, ele desce para lutar contra o Império Aquemênida. Alexandre o Grande se considerava filho de Zeus. Ele nasceu no ano de 356 a.C. Inclusive, a mãe de Alexandre o Grande, a Olímpia de Épero, dizia que ele era filho de Zeus. Existe até uma pintura famosa, onde Zeus aparece fecundando Olímpia. Zeus é se fingindo de serpente, fecunda Olímpia, e ainda cega Felipe, segundo o da Macedônia. E Zeus, ele é conhecido por se disfarçar de coisas para poder seduzir mulheres. Ele se disfarçou de um touro para poder seduzir Europa, filha do rei Fenício. E Zeus, ele já até se disfarçou de chuva para poder seduzir Danai, da princesa. E acontece que agora, no tempo do fim, é Zeus, ele lá se disfarçar de Papa Francisco para poder seduzir a Igreja de Cristo. É semelhante àquela profecia da árvore, no quarto capítulo de Daniel, onde aparece um tronco de árvore atado com uma cinta de metal, uma fundição de ferro com bronze, sendo o mundo preco-romano, e aquele tronco ali é a Igreja Católica. Você precisa entender que no livro do Apocalipse, mulher é semelhante à Igreja. Acontece que Alexandre o Grande, ele partiu e invadiu o Império Aquemênida em 334 a.C. Antes dele sair, ele consultou o oráculo de Delfos, na cidade grega de Delfos. Então Alexandre o Grande, ele consulta essa Sibila, na cidade de Delfos, e as Sibilas simbolizavam o conselho de Zeus. Eram mulheres que recebiam revelações no mundo grego. Então Alexandre o Grande, ele parte, ele invade o Império Aquemênida e vence o Império Aquemênida, e logo após ele morre. Ele morre com 32 anos, e o Império dele, que ele conquistou, é dividido por quatro, por quatro generais. Lisímico, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. E a profecia relacionada a esses quatro impérios está no livro de Daniel, capítulo 11. Você vê lá uma disputa entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. O Rei do Norte é o Império de Seleuco, que surgiu o Império Seleuco, e o Império do Sul é o Império de Ptolomeu. E é mencionado um chifre pequeno. Um chifre pequeno é o Império Seleuco. O Império Seleuco surgiu no ano de 305 a.C. e os dois travaram guerras, e acabou que o oitavo rei do Império Seleuco foi o Antioquo Epifânio. Antioquo Epifânio fez grandes barbaridades contra o povo judeu, e até profanou o santuário, porque ele invadiu Jerusalém e acaba colocando uma imagem no templo dos judeus. E isso tudo está na Bíblia, no capítulo 11 de Daniel. E Antioquo IV Epifânio era filho de Zeus, adorava Zeus. E o melhor capítulo para nós vermos sobre ele, sobre essa história toda, resumidamente, é o capítulo 8 de Daniel. No capítulo 8 de Daniel, você encontra a profecia de as 2.300 tardes e manhãs, que se iniciou em 305 a.C. e vai terminar agora em 2027. E o Antioquo Epifânio, ele foi o oitavo rei da Dinartia Silêucida, ele foi um adorador de Zeus, e o Papa Francisco também, ele é o oitavo rei desde a criação do Estado Vaticano, e também é um adorador de Zeus. Então, na ponta dessa profecia de 2.300 anos, se encontra Antioquo Epifânio, e agora no fim, o Papa Francisco. E o mundo creco-romano está aqui, localizado aqui em Roma, no Vaticano, e é igual àquela profecia da árvore, aquele tronco, a Igreja Católica, aquela arte, o mundo creco-romano. Para você calcular essa profecia de 2.300 anos, você tem que saber que é pelo calendário lunar. O calendário lunar é 360 dias, não é 365 dias, e começa em 305 a.C. e termina agora em 2027. Então, o Papa Francisco, ele será o cabeça do novo do Império Creco-romano, que vai surgir agora, e ele vai comandar a Europa. E, de acordo com as profecias no livro de Daniel, quem matou Jesus Cristo foi o Império Creco-romano. Jesus Cristo, ele entrou na história para marcar a história. A Terra está passando por um processo judicial. E Jesus Cristo veio para entrar na história e marcar a história no inquérito da Terra. porque Satanás e Deus estão disputando o planeta Terra. E, de acordo com o livro de Apocalipse, o trono de Satanás ficava em Pércamo na época que escreveu o livro de Apocalipse. E, atualmente, o altar que estava se referindo no livro de Apocalipse atualmente está em Berlim. E, aquele altar era um altar dedicado a Zeus. Mas, o altar de Zeus, atualmente, está no Vaticano. E, acontece que o Papa Francisco, sendo um seguidor de Zeus, ele irá reviver o antigo Império Romano, como um Império Neo-Romano, que nem a Europa. E, acontece que o Papa Francisco irá comandar esse Império. e, o Império Romano, ele ressurge realmente como aquela história da Fênix. É que sai das cinzas. Desde o ano 476, o Império Romano deixou de existir e agora irá ressurgir novamente. Porque, o poder irá voltar aqui para a cidade de Roma. Então, isso é muito incrível. E, a Europa, se tratando de comércio ideológico, a Europa é praticamente a cabeça quando, tudo que a Europa faz, o mundo faz. Então, acontece que o Papa Francisco vai conseguir enganar várias pessoas como se as pessoas estivessem adorando ao Deus cristão, mas não, as pessoas estarão adorando a Zeus. E, o livro do Apocalipse fala, sim, que o Papa Francisco irá mandar as pessoas fazerem uma estátua para adoração. e acontece o seguinte, que a Bíblia é totalmente contra imagens. E aí, as pessoas irão fazer imagens e adorar. Isso é uma coisa totalmente crêcorromana. Todo mundo sabe que essas imagens, esculturas e tudo, o mundo crêcorromano é famoso por essas esculturas. Com esse acontecimento da criação do novo Império Romano, o Papa Francisco irá usar poderes sobrenaturais para enfeitiçar os europeus. E, se tratando de comércio ideológico, a Europa é mestre nisso, em comandar o mundo, em ser a cabeça do mundo. Tudo que a Europa faz, outros países também fazem. E, com isso aí, pessoal, aqui eu vou finalizar o vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.